A Mauri Júnior é do marido A Mauri Júnior é ao vivo! Isso aconteceu comigo! O pódio pulou a cerca! Comprei um guarda-roupa grande? Olha a minha história! Meu bem, sou um adolescente Por tudo isso que me aconteceu Eu acabei de chegar em viagem E vi correndo para os braços seus Quando abri a porta do nosso quarto Eu encontrei você chorando baixinho Um sorriso surgiu nos meus lábios Pois pensei que choraram por mim Eu fui correndo pegando lencinho Pra enxugar seu pranto que caía Mas quando abri o nosso guarda-roupa O meu vizinho ali se escondia Você pode sair desta casa Vai viver sua vida na lama Foi só agora que eu fui conhecer O machão que quebrou nossa cama Foi só agora que eu fui conhecer O machão que quebrou nossa cama Eu não quero mais guarda-roupa na minha casa Eu não quero mais guarda-roupa na minha casa A Mauri Júnior vivo Meu bem, sou um adolescente Por tudo isso que me aconteceu Eu acabei de chegar em viagem E vi correndo para os braços seu Quando abri a porta do nosso quarto Eu encontrei você chorando baixinho Um sorriso surgiu nos meus lábios Pois pensei que choraram por mim Eu fui correndo pegando lencinho Pra enxugar seu pranto que caía Mas quando abri o nosso guarda-roupa O meu vizinho ali se escondia Mas quando abri o nosso guarda-roupa O meu vizinho ali se escondia Você pode sair desta casa Vai viver sua vida na lama Foi só agora que eu fui conhecer O machão que quebrou nossa cama Foi só agora que eu fui conhecer O machão que quebrou nossa cama Ai, a Mauri Júnior ao vivo A Mauri Júnior ao vivo A Mauri Júnior ao vivo